Vamos lá instalar o coletor de admissão. Primeira coisa, vocês já devem estar acostumados, aonde vai junto, aonde vai silicone, aonde vai haver uma união de painéis, limpa com solvente, tímido, alguma coisa, tá? Isso que nós estamos fazendo aí, ó, esse ponto onde a gente vai pôr silicone em uma camada, é passagem de água no coletor de admissão. Então a gente faz esse silicone aí, lógico, né? Água, porque água dentro do motor não pode, né? A camadinha bem fina, essa é a junta de lata, mas tem também a de papel normal, papel não, né? A maneira de dizer, mas aquele material mais grosso, e às vezes vem essa aí de lata, essa de lata é da felpa, é boa também. Ela vem com esse ressalto e faz a vedação, a hora que você aperta, ele fica bem direitinho. São esses três pontos aí que você vai fazer essa camada fina de silicone, ok? Não tem como não usar o silicone na montagem disso. Faz direitinho. Como disse, aí é passagem de água. Gente, de novo, é claro que antes de fazer isso, eu testei a junta lá no bloco, eu vi como é que ela é, a posição certinho, e já deixei no jeito aí, separado. Eu jamais iria fazer isso, ver aonde que é a junta, onde que ela serve, com o silicone aplicado, né? A gente define isso antes de fazer a aplicação de silicone. Então, você vê que já vai na certeza. Pega a juntinha, vê que já vai lá na certeza do lado certo. E pode haver confusão, não é difícil ter confusão. Vai, encosta direitinho. Aí. Então, pra ela ficar aí no lugar, ficar no lugar certinho, pra dar essa pré-secagem no lugar certo, o que a gente faz? A gente põe dois parafusão aí, ó. Não é isso? Eu tenho certeza que ela tá no lugar certinho. Depois que deu a... aquela pré-secagem, já, nós estamos já com a outra junta ali, ó. Eu dei uma acelerada aqui, esqueci. Do outro lado a mesma coisa, já foi passado o silicone na parte que vai de encontro ao cabeçote. Você vê que o alto relevo da junta de chapa, ela fica voltada pro coletor de demissão. Segredo aqui, ó. Colocar essa camadona aí de silicone. Tá até exagerada aí, ali no cantinho. E não utiliza aquela cortiça que vem no jogo de junta. Não utiliza, porque ela é muito fácil de dar vazamento. O que a gente faz? A gente faz uma camadona de silicone aí, pra variar o silicone, que substitui aquela junta. Ela deve ter uns 10 milímetros aí de altura, tá? Fazendo isso dos dois lados, faz a camadona aqui no canto, que são pontos de... que facilitam, né? O vazamento de óleo. Fez essa camadinha aí, faz o quê? Faz essa mais alta. Se você tiver em dúvida do formato da... dessa camada de silicone, você pode pôr a junta que veio no jogo de junta e risca com a caneta. Aí você faz igualzinho, só que de silicone, tá certo? O americano fala em fazer com a altura de 3 oitavos, que dá mais ou menos 9 milímetros. Eu já falei 10 milímetros. Tá aí, ó. A camadinha sarada, substituindo aquela junta de cortiça. Agora veio com o coletor. Eu até poderia ter feito uma camada de silicone nas passagens de água por sobre a junta da admissão também. Mas essa de lata, como tem aquele ressalto, eu achei desnecessário, tá bom? O coletor, nesse caso, ele é de alumínio. É facinho. Se for coletor de ferro fundido, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ele é mais pesado, tá certo? Você vai ponteando os parafusos e eles têm torque também, né? Primeiro encosta na chave L e depois utiliza o torquímico pra finalizar a instalação como tem que ser feito. Ok? Aí eles já estão bem encostados. Esse parafuso aí, nessa posição, eu não tenho o torquímico pra eles. Existe, mas eu não tenho. Então o que eu faço? Eu torquei os de fora e tenho que deixá-los com o mesmo aperto. É o que eu tô fazendo aí agora. Tô dando um repasse aí com essa chavinha pra ficar tudo... Você sente, né? Você consegue sentir na mão o aperto direitinho. E o coletor de admissão tem uma particularidade. Você aperta, ele vai cedendo, fica frouxo outra ponta. É isso aí, galera. Vamos pra outra.